Queremos só a verdade Nos dê uma explicação Aonde é que foi parar A riqueza deste chão Tanta gente no sufoco E outros metendo a mão Quer a resposta por favor E que punam quem já roubou Os autores da corrupção Acorda Brasil, acorda E olhe pra população Como está? Ninguém aguenta Só Deus tendo compaixão Acorda Brasil, acorda Coitado desse meu país Bote os ladrões na cadeia Bata o martelo, senhor juiz Desse jeito que a coisa está indo Assim não pode mais ficar Pois o manso Brasil Não é a terra do Alibabá No fundo desse poço Não dá pra ninguém morar O país foi todo saqueado Nosso dinheiro foi lavado E o povo é quem vai pagar Acorda Brasil, acorda E olhe pra população Como está? Como está? Ninguém aguenta Só Deus tendo compaixão Acorda Brasil, acorda Coitado desse meu país Bote os ladrões na cadeia Bata o martelo, senhor juiz Acorda Brasil, acorda E olhe pra população Como está? Ninguém aguenta Só Deus tendo compaixão Acorda Brasil, acorda Coitado desse meu país Bote os ladrões na cadeia Bata o martelo, senhor juiz Bota o martelo Ali, você pode mais ficar Com licença Em collar o martelo, senão Para a minha cadeia O que a minha cadeia Bota o martelo É só pra lá O que a minha é Bem, eu vou a minha cadeia Obrigado.